Música Meu nome é Salete, eu sou culinarista e hoje eu vou preparar um pavê de frutas. Vamos aos ingredientes. Um pacote de bolacha champanhe, um litro de leite, duas colheres de maizena, três colheres de açúcar, uma lata de leite condensado, gotas de baunilha, umas duas ou três gotinhas de baunilha. Vamos ao modo de preparo. Em primeiro lugar, vamos colocar o leite, a maizena, o açúcar, as três gemas, as gotas de baunilha, numa panela e levar ao fogo até engrossar. Depois do creme feito, despejar um refratório, refratário, molhar as bolachas e o leite com nescau, e ir colocando em cima do creme. Vai colocando uma assim, no ladinho do outro. Molhando uma por uma e vai colocando em cima do creme. Vamos aos ingredientes da salada de fruta. São três laranjas, três bananas e a metade de um mamão papaya. Corta-se bem miudinho, preparando essa saladinha aqui. Se quiser, pode colocar em uma colherinha de açúcar, mas não é preciso. Depois da salada de fruta pronta, coloca-se em cima das bolachas. Vai espalhando assim devagarinho. Até terminar. Leva o seu ar-claro na batedeira. Mistura-se uma latinha de creme de leite ou uma caixinha, pode ser. Depois das claras batidas, coloca-se o açúcar, o creme de leite. E agora eu vou despejar em cima das saladinhas de fruta. Depois, coloca-se. Vamos enfeitar a nossa sobremesa. Cereja. Fios de rodas. Em volta. Aqui ficou pronta a nossa sobremesa. Meu telefone é 314751. E aceito encomenda de doces e salgados. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto